Tudo de melhor no mundo pra você! Fala parabéns pro tio Dani Cagão, que tá fazendo cocô aqui. Irmão, parabéns, tudo de bom, viu? Tudo de melhor na sua vida, que esse ano seja um ano muito melhor pra você, que agora no seu canto você possa se realizar, cuidar das suas coisas, ter uma vida mais tranquila. Um beijo, te amo, viu? Te amo muito. Dá beijo pro tio! Tchau, tio! Um feliz aniversário! Feliz aniversário, tio!